Galera, uma criatura ressurge das profundezas dos oceanos. O último fóssil que foi datado desse animal era de 80 milhões de anos. Esse animal é o Clamidocelus anguinus, ou seja, o tubarão cobra. Esse animal pode chegar até 2 metros e meio de comprimento, tem uma dentição com várias fileiras de dentes, uma quantidade média de 300 dentes bem afiados. A diferença é que esse animal, comparado aos outros tubarões, peixes cartilaginosos, também possuem fendas, mas a quantidade é de 6 branquias, pares de branquias, já os tubarões comuns tem 5. Outra diferença é a morfologia desse animal. Tem uma cabeça de tubarão, mas um corpo afunilado, parecendo uma cobra. Por isso seu nome é tubarão cobra. E uma grande diferença, que intriga mais os cientistas, é que esses animais conseguem ver nas profundezas do oceano. Vivem a mais de 700, 800 metros de profundidade. Ou seja, se reproduzem pouco, sua gestação é de 2 anos a 3 anos, o que nós sabemos, e além disso, vivem nas profundezas. Para vocês terem ideia, esse animal foi encontrado 4 vezes até hoje. Uma vez no Japão, duas vezes na Austrália e uma vez no Portugal. Um animal raríssimo, uma criatura muito rara. Até 2017, imaginava-se que era um animal extinto. Até que foi encontrado no Japão um exemplar. Foi levado para um aquário, mas infelizmente esse animal não sobreviveu. Ou seja, essa criatura é uma criatura abissal. Vive nas fossas abissais. E se você gostou desse conteúdo, segue, marca o coraçãozinho para mais dicas. Tchau, tchau.